Olá, hoje nós vamos falar sobre uma nova forma de investir em dólar. Calma que eu vou te explicar. Antes, investir em dólar era burocrático e as opções eram super complexas. As alternativas se restringiam a obter dólar em espécie, abertura de conta no exterior, investimentos em fundos cambiais ou produtos derivativos. Mas o BTGDOL chegou como uma forma de dolarizar parte do seu patrimônio de forma rápida e segura. É uma nova moeda digital emitida e mantida pelo BTG Pactual. Para contar todos os detalhes sobre essa inovação, estou aqui com o André Portilho, Head de Digital Assets do BTG Pactual. Portilho, obrigada pela presença. Tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada. Para a gente começar, para contextualizar, o BTGDOL é uma stablecoin, certo? Explica para a gente o que é um stablecoin. Vamos lá. De uma forma simples, uma stablecoin é uma representação usando um token que funciona na blockchain, de um ativo estável. Daí o nome stable, estável, token, que é um token que representa um ativo estável. No caso do BTGDOL, ele é uma stablecoin que representa um dólar. O que significa isso? Que para cada token que a gente emite, você tem um dólar equivalente que dá lastro para esse token. Então, é uma forma de você trazer para a rede blockchain, para a tecnologia blockchain, essa possibilidade de você transacionar esses ativos que já existem no mundo real. Com todos os ganhos de eficiência, barateamento, transparência e segurança que tem, que traz a tecnologia de blockchain. Legal. Pessoal, antes da gente continuar, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades do universo financeiro. Em maio desse ano, o dólar ficou abaixo de R$5. Pensando nisso, você acha que é o momento de investir na moeda americana? Olha, essa é uma pergunta muito bacana, porque a gente, na história, se olha para trás, eu acho que todo momento é momento de investir em dólar. A gente olha no passado. É até engraçado que eu fiz um vídeo outro dia falando de uma mensagem que eu recebi da pessoa perguntando Pô, chegar em 2019, eu queria ter que comprar dólar a R$3 e não comprei. Em 2020, eu queria ter que comprar dólar a R$3,5 e não comprei. Depois de 2021, eu queria ter que comprar dólar a R$3,5 e não comprei. Não lembro exatamente de preço, tá? Então, assim, mas foi um exemplo muito bacana de, cara, assim, é só a gente olhar o histórico. É muito importante você ter dólar na tua carteira. E o momento, cara, assim, é qualquer hora, é hora. A gente aqui no Brasil sabe que tem uma economia um pouquinho mais, assim, estável do que a média de outros países, que tem moeda mais forte. A gente tem melhorado muito, assim, em qualquer momento, é um momento bom para você estar aproveitando essa oportunidade de botar um pouquinho em dólar. E acho que puxando o gancho disso que você falou, é muito importante diversificar a carteira e o dólar é uma ótima estratégia para isso. Como é que o BTG DOL se encaixa nesse objetivo? É, isso também é outra coisa importantíssima, porque até a gente recomenda muito isso na nossa recomendação de alocação aqui no banco. Qualquer alocação bem feita de uma carteira de investimentos, ela tem que ter alguma coisa em moeda forte. Então, moeda forte, a principal é o dólar, assim, também euro e yen, mas a principal moeda forte do mundo é o dólar, que é a reserva de valor do mundo hoje, né? 70% mais ou menos aí das transições comerciais, da reserva global de valor, está em dólar. Então, é, na verdade, a moeda que você tem que ter. E, de novo, não tem como você ter uma carteira balanceada sem ter algum percentual dela em moeda forte em dólar. Que percentual vai depender muito do teu perfil, de como é que está a tua carteira. Mas é fundamental sempre você separar um pouquinho, um pedacinho, para você ter uma coisa em moeda forte. e aproveitar esses períodos de diferenças ali, de fatores econômicos, políticos, para quando o dólar dá essa caídazinha, você comprar um pouquinho. Eu já vi várias entrevistas que você fala que cripto é muito mais do que bitcoin, né? Que a tecnologia do blockchain tem muito potencial. O BTG-Dol é um desses potenciais? É, é uma, é um exemplo muito prático desses potenciais. É, é legal esse outro lado nisso. Eu gasto algum tempo explicando para as pessoas isso, que olha só, bitcoin, ele foi a origem de tudo. Mas a tecnologia, ela cresceu muito e ela já ramificou muito em outras aplicações, em outros usos que vão além daqueles usos inicialmente inventados com o bitcoin. Um exemplo disso que eu faço, cara, você começou a usar a internet para uma finalidade e as pessoas desenvolveram milhões de outras finalidades a partir daquela tecnologia. O mesmo a gente pode dizer que está acontecendo agora com a tecnologia de cripto e blockchain. O BTG-Dol, essa coisa da tokenização, que é você representar através de um token que roda em cima da tecnologia de blockchain, é um exemplo claro de como a gente usa essa tecnologia para você criar produtos que vão rodar de uma forma mais eficiente, mais barata, mais transparente. Então, assim, e o BTG-Dol bacana, que é um caso prático e atual, exatamente isso. Como que a gente usa uma tecnologia que é bacana para um outro tipo de função que não foi aquela originalmente imaginada pelo criador. Legal. Eu lembrei agora que você comentou da internet, que você falou em um vídeo, cara, você não gostaria de ter investido na internet ali quando lançou? Porque cripto é mais ou menos por aí, né? É, a gente tem essa visão de que a gente está ali nos processos iniciais, no tempo inicial de desenvolver uma tecnologia, muita coisa vai ser desenvolvida. E com a diferença e a vantagem que, no fenômeno da internet, não era tão fácil você investir assim. Se você não fosse ali da patotinha de Stanford, ali do Vale do Silício, você não ia ter oportunidade de investir nessas empresas lá atrás e nisso. E cripto, como ele já nasceu de uma forma muito mais aberta, muito mais centralizada, você tem essa possibilidade, né? Então, essa analogia acho que vale para esse caso aqui. Agora vamos lá para a parte prática. Quem que pode comprar o BTGDOL? Tenho duas perguntas aqui, a primeira é. Quem pode comprar? Qualquer pessoa pode entrar ali e comprar. E a segunda é, tem um perfil de investidor específico que você, como especialista, indique o BTGDOL? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Todo mundo pode comprar o BTGDOL. Basta ser cliente, ter acesso ao aplicativo, algum acessor de nossos, você consegue comprar a BTGDOL. Então, assim, e a gente acredita que a forma mais simples, fácil e eficiente de você comprar, de você investir em dólar hoje, é através do BTGDOL. Em termos de se é para todo mundo, quem deveria ter exposição em dólar, de novo, eu volto aquele comentário que a gente fez lá. Eu acho assim, qualquer pessoa que tem alguma coisa investida, tem que ter alguma parcela disso em moeda forte em dólar. A gente olha historicamente e, de novo, é importante você ter isso. Só para dar um exemplo, cara. A gente está num período de inflação mais alta no mundo inteiro. E no Brasil também. Parte da nossa inflação, ela vem por conta do câmbio. Então, se você tem um aumento de preço lá fora, um aumento de preço em dólar, isso impacta a gente aqui. Então, querendo ou não querendo, a gente é impactado nas nossas vidas aqui, no dia a dia, por uma variação do câmbio. Isso, por si só, já seria uma explicação suficientemente boa para as pessoas terem alguma alocação em dólar, para se proteger dessa variação que você tem via esse transporte do câmbio. Entendeu? Então, assim, de novo, acho que, assim, todo mundo tem que ter uma parcelazinha do patrimônio da sua carteira em moeda forte, principalmente em dólar. Sem dúvidas. Em BTGDol? Em BTGDol, que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Bom, para a gente fechar agora, a pergunta de ouro, como é que faz para comprar, de fato, o BTGDol? O que a pessoa está assistindo a gente precisar fazer? Cara, é a coisa mais fácil que tem. Basta você ter acesso aos aplicativos do banco. Você entra na abazinha de criptoativos e com três, quatro cliques, você consegue comprar ou vender, se já tiver comprado, o BTGDol. E a vantagem, Dola, assim, a cotação está bem competitiva. Toda a questão de não ter taxa escondida, não ter taxa de performance, taxa de administração, nada. É a forma mais simples, barata e eficiente de você ter exposição, de você investir em dólar. Hoje, a gente acredita que é investindo no BTGDol. É a transparência que o BTG Pactual preza. Exatamente. Exatamente. E só para lembrar, a gente é o primeiro banco no mundo a lançar uma stablecoin lastreada em dólar, que é o BTGDol. Então, mais uma inovação do BTG nesse campo. Muito bacana. Portilho, obrigada de novo pela presença e até a próxima. Um prazer, um abraço a todo mundo e dá uma conferida no BTGDol. Bom, depois dessa aula sobre o BTGDol, aposto que você também ficou super interessado. Para saber mais, a gente deixou um link aqui na descrição do vídeo. É só clicar para conferir. Tchau, pessoal. Até a próxima.